Fala galera, Todd Naria, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Ontem teve Brasil e Coreia em jogo amistoso, né? E a partida teve um gostinho especial para a Son, que conseguiu realizar um dos seus sonhos. Ontem, Son conheceu Neymar e inclusive trocou de camisas com o craque da seleção brasileira. Para quem não sabe, ele realizou um sonho, já que Son é super fã de Neymar e quem revelou isso foi seu companheiro de equipe, Emerson Royal, em entrevista a ESPN. Se liga aí no que o brasileiro falou, Son fica brincando comigo e fala assim Imagina só se eu fosse brasileiro, eu, Neymar, e não sei mais quem jogando lá no ataque. Ele é muito fã do Neymar e tem um carinho muito grande. Ele fala para mim direto do Ney e me pergunta, será que o Neymar me conhece? E eu respondo, pô Son, é lógico que ele te conhece, cara. Do mesmo jeito que você o admira, ele também pode te admirar. Você é um craque, você joga muita bola. Emerson Royal também revelou que mandou mensagem para Neymar antes do jogo pedindo para que ele trocasse de camisas com Son. E realmente depois aí pudemos ver o abraço entre o Son e o Neymar. E eu achei muito legal essa história, tá? Porque, cara, como é que o Son me pergunta, será que o Neymar me conhece? Pô, o Son joga muita bola, galera. O Son aí é aquele famoso cara que tem pouca mídia e muita bola, né? Inclusive foi artilheiro aí da última Premier League ao lado do Mohamed Salah. Imagina só o Son e o Neymar jogando juntos na mesma equipe. O que tu acha, hein? Seria bem interessante. Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa legal. Mas antes eu tento te falar sobre o aplicativo OneFootball. Lá você consegue escolher seu time do coração logo quando você baixa o aplicativo. Depois você escolhe aí os campeonatos que você quer acompanhar de pertinho para receber as últimas notícias. Lá também você fica antenado em relação ao mercado da bola. Você consegue ver as últimas transferências. Lembrando que o mercado europeu está prestes a abrir, tá? E aqui no Brasil também já já abre. Também você consegue lá ver os gols do Brasileirão. Os lances. Fica bem inteirado em relação ao campeonato aqui do nosso país. O OneFootball é totalmente de graça. Então faça o download pelo primeiro link da descrição. E também está aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações. Solta a intro! Ontem pela décima rodada da Série B, Guarani e Vila Nova empataram em 1x1. Sport venceu de virada a Ponte Preta por 2x1. E no jogo mais aguardado da rodada, Vasco e Grêmio ficaram no 0x0. Depois de ganhar a finalíssima contra a Argentina na quarta-feira, a Seleção dos Hermanos festejou demais. E no vestiário rolou uma música provocando a Seleção Brasileira. Onde cantavam, Brasileiro, o que aconteceu? O Penta Campeão enrubou. Então o Neymar não perdeu tempo. E nas redes sociais, aproveitou para dar uma cutucada nos argentinos ao escrever o seguinte. Ganharam a Copa do Mundo? Cara, o Neymar não perdeu tempo, né? Geralmente é o Richarlison que manda essas respostas. E o Neymar mandou muito bem. Os argentinos provocando a Seleção Brasileira. Lá no vestiário é uma coisa que a gente já sabia, né? Brasil e Argentina têm aí uma rivalidade absurda. Mas o que eu quero saber, na sua opinião, quem está chegando mais bem preparado para a Copa do Mundo no final do ano? Brasil ou Argentina? Comenta aí! O Atlético Paranaense pode render uma boa grana com o Lucas Fasson, agora no meio do ano? Segundo o portal Tretis e confirmado pelo GE, o Locomotive Moscou já apresentou uma oferta de 3 milhões de ouros. ou quase 16 milhões de reais pelo zagueiro de apenas 21 anos. As conversas entre os clubes já vêm acontecendo desde o mês passado e agora, nesses últimos dias, têm avançado bastante para que ele assine um contrato válido por 4 anos. Lembrando que o Furacão, quando contratou ano passado, pagou 9 milhões de reais e é dono de 70% dos seus direitos. Rodrigo Dourado pode parar no futebol mexicano em breve? Isso porque o San Luis apresentou uma oferta ao Colorado de empréstimo onde pagaria 2 milhões de reais e os salários seriam divididos entre os clubes. O valor e a oferta obviamente não agradou a diretoria colorada, que acabou recusando. Porém, eles ainda conversam com o time mexicano, esperando receber uma nova proposta. Lembrando a todos que Rodrigo Dourado tem contrato apenas até dezembro, então, a partir do dia 1º de julho, ele já fica livre para assinar um pré-contrato e sair de graça em janeiro do ano que vem. Mbappé, em entrevista à TNT Sports, falou o seguinte, a vantagem que temos aqui na Europa é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando chegamos na Copa, estamos muito prontos. Nesse aspecto, o Brasil e a Argentina não têm isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. É por isso que quando você olha as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham. Obviamente, essa frase do Mbappé não caiu bem com os jogadores sul-americanos, então, depois da finalíssima, Di Maria, que era companheiro de Mbappé no Paris Saint-Germain, respondeu o seguinte, Acredito que hoje demonstramos que estamos à altura das seleções europeias. Lautaro Martínez, atacante da Argentina, também aproveitou para responder a Mbappé, falando o seguinte, Argentina e Brasil têm jogadores de muitíssima qualidade, de um grande nível. Inclusive, a maioria está jogando na Europa. Me parece uma declaração muito injusta vindo do Mbappé. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com o Mbappé, que lá na Europa o futebol é mais avançado que aqui na América do Sul? Ou você está do lado aí de Lautaro e também de Maria? Comenta aí, que eu estou curioso. Agora já aproveito para te pedir aquela moral, martelo o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem começou a Liga das Nações, onde República Tcheca venceu a Suíça por 2x1, Suécia venceu a Eslovênia por 2x0, Noruega venceu a Sérvia por 1x0 e Erling Haaland marcou o único gol do jogo. Na partida mais aguardada do dia, Espanha e Portugal ficaram no 1x1. Aos 24 minutos, Saravia passou para Álvaro Morata, marcado dele, e aos 81, João Cancelo passou para Ricardo Horta, deixar tudo igual. Marcelo está livre do mercado, já que o Real Madrid não quis renovar o seu contrato. E ele mesmo já falou em entrevista que não vem para o futebol brasileiro agora, pois deseja continuar jogando a Liga dos Campeões. Quem aparece agora como interessado na oportunidade de trazê-lo grátis é o Fenerbahçe da Turquia. Jorge Jesus é um novo técnico, e ele ter indicado a contratação do jogador, que pode jogar tanto na lateral esquerda, quanto no meio campo. Segundo o portal gol.com, o clube do míster não é o único interessado no brasileiro, e quem batalha também pela sua contratação é o Olympique de Marseille a pedido de Sampaoli. De acordo com a publicação, Marcelo quer um salário de 5 a 6 milhões de euros por temporada para fechar com seu novo clube, e exige um contrato de pelo menos dois anos. Lembrando que tanto o Fenerbahçe quanto o Marseille vão jogar a próxima edição da Liga dos Campeões, porém, ambos contam com orçamentos mais modestos que os gigantes europeus. Então temos aí time de Sampaoli e time de Jorge Jesus interessados em Marcelo. Na minha opinião, o brasileiro ainda tem futebol para jogar nos gigantes da Europa, tá? Como, por exemplo, Chelsea, jogar, por exemplo, aí, digamos que no Milan, jogar na Internacional, jogar no Liverpool, jogar aí no Manchester United. Para mim, o Marcelo ainda tem futebol para jogar em um dos gigantes, tá? Você concorda comigo? Você queria ver Marcelo jogando aonde? Você acha que Marseille e Fenerbahçe são bons clubes aí para o Marcelo? Ou você queria que ele fosse realmente para algum gigante da Premier League, Itália? Não sei. Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Muito se fala sobre como o Mbappé manda mais no Paris Saint-Germain após a sua renovação de contrato. E ontem, o perfil Sportbible publicou o seguinte. O reino de Mbappé no Paris Saint-Germain começou. Ele deu o nome de 14 pessoas que ele quer ver fora do clube nesse verão, incluindo Neymar e Maurício Pochettino. O francês não perdeu tempo e logo foi responder a postagem escrevendo que isso é falso. Então, depois, o Sportbible apagou o post. Bayer Berkusen apresentou o atacante de apenas 19 anos, Adam Halosek, que estava fechado com o clube desde a semana passada. O jogador foi comprado junto à Esparta Praga por 13 milhões de euros e assinou o contrato até junho de 2027. Fala sério aí, você passando bem rápido, a foto do Adam Halosek, ele não é parecido com o Rames Rodrigues? É um Rames um pouquinho mais jovem, mais rejuvenescido? Eu estava passando meio rápido ali as redes sociais, olhei a foto e falei, caraca, Rames Rodrigues do Bayern? Depois eu li ali e vi que era o Adam Halosek. Parece, vai, ou será que é coisa na minha cabeça? Comenta aí. Tottenham está prestes a negociar Steven Bergwijn com a Jax? É o que informou o jornal Telegraph. O jogador já está em conversas avançadas para assinar um contrato até junho de 2027 e agora os clubes negociam um acordo pela compra. Lembrando que o time holandês não é o único interessado no atacante e os Spurs não vão colocar empecilhos nenhum na sua saída, já que ele estava na lista de transferíveis. Agora, quem pode chegar no time de Antônio Conte é o zagueiro Clemente Lenglet. Segundo a TV3, o clube já está muito perto de acertar um acordo com o Barcelona pelo empréstimo do francês até junho de 2024, onde os Spurs arcarão com o total do salário, aliviando bastante a folha salarial dos catalãs. Isso daí prova, mais uma vez, que o Barcelona com certeza deve trazer um zagueiro agora no meio do ano, tá? Ainda mais que vai se livrar do Clemente Lenglet. Eu já contei para vocês alguns dos alvos, né? Temos o Juli Koundé e também o Calidou Koulibaly lá do Nápoles. Na minha opinião, o Koulibaly cairia como uma luva lá na zaga do Barça. Vamos ver, assim que eles conseguirem aí se livrar do Clemente Lenglet, quem é que pode chegar para a posição de zagueiro lá na equipe catalã, tá? Lembrando que eles têm que aliviar bastante a folha salarial para contratar jogadores aí que custam muita grana. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo? Bora ter uma discussão sadia? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí Tchau, tchau.